Mamãe, mamãe! Josh acordou! Vamos pescar! Eu já preparei tudo! Peguei a vara de pescar e as iscas! Filha, silêncio! Josh ainda está dormindo! Então vamos acordá-lo! Vamos, mamãe! Peppa, filha! Josh está doente! Estamos esperando o médico! Ai, mamãe! Não pode ser! Eu ia pescar com ele! Agora eu vou ter que pescar sozinha, sem meu irmão! Filha, não temos o que fazer! Você vai ter que ir sozinha! É uma pena! Mas o que eu posso fazer? Que lindo lago! Aqui deve ter muitos peixes! Estou triste que o Josh não tenha vindo comigo! Deve ter muitos peixes! Grandes e pequenos! Olha! Está puxando! Vou puxar! Deixa eu ver! Ui! É um sapato! Velho de cor rosa! Não é um peixe! Vou tentar de novo! Ai! Peguei alguma coisa! Isso é uma roda? O que será? Nossa! Que lagoa estranha! Não tem peixe! Vou tentar pela última vez! Opa! Nossa! Isso é pesado! Ai! É um peixe! Grande e dourado! Epa! Deixa eu voltar para o lago! Eu vou satisfazer qualquer desejo que você pedir! O que é isso? Quem está falando? É o peixe! Epa! Eu não sou apenas um peixe! Sou um peixe dourado! Posso cumprir todos os desejos! Todos os desejos? Sim! Mas só pode me pedir um desejo! Ah! Tá bom! Somente um desejo! Posso pensar um pouco? Um desejo! Ai meu Deus! O que eu peço? Muitos doces? Olha quantos doces! Tem vários tipos de bala! Ah não! Não quero tanto doces! Tenho que pensar em um outro desejo! Peppa! Pense mais rápido! Preciso de água, senão vou morrer! Ah não! Peixe! Por favor! Não morra! Pense! Peppa! Pensa! Vou pedir um príncipe azul! Peppa! Você é a mais charmosa! A mais bela! Oh príncipe! O que você está dizendo? Ai! Me deixa com vergonha! Peppa! Então você vai querer um príncipe, né? Que? Príncipe? Que? Não! Não, não! Não quero nenhum príncipe! É muito complicado! Não, não, não! Peppa! Peppa! Pensa mais rápido! O que é importante para você? O mais importante para mim? Meu irmão de Yoshi! Já sei o que eu vou pedir! Que meu irmão de Yoshi melhore! Pronto! Seu desejo, você vai cumprir! Ai, peixe! Peixe! É verdade! Ah! Ele já se foi! Vou voltar para ver se ele está bem! Oh, mamãe! Oh, mamãe! Acabei de piscar um peixe dourado! Você não vai acreditar! Ah, Josh! Estou tão feliz que não está doente! Tchau! Tchau, tchau.